muito boa noite a todos salve salve amigos da astronomia em todo mundo não sei o que vai dar isso aqui não sei se vai dar certo ou não não sei nem se começou ainda mas já deve ter começado o delay deve estar grande eu vou fazer o seguinte cara antes da gente começar eu vou tirar aqui os negócios depois eu coloco depois eu coloco vamos ver se melhora agora vai melhorar bem o som tá bom muito boa noite a todos boa noite leno ricardo fernando fragoso boa noite tônio correia flávio calil júnior toda a galera aí que está chegando muito boa noite para hoje aí que vai mais vai ser um lançamento nem é que vai ser um lançamento duplo né vai ser um lançamento duplo simultâneo porque a diferença de um para outro é de um minuto só daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que que vai acontecer tá e aí nós vamos nós vamos conversar aqui antes do lançamento lançamento daqui a pouco 11 e 26 falta aí 22 23 minutinhos tá aqui comigo hoje o coronel coronel nora que participa aí com a gente dos grupos já participou de live aqui boa noite tudo bom coronel boa noite sérgio boa noite júnior boa noite todos que estão acompanhando a gente aí vamos torcer para dar tudo certo hoje e aí eu trabalhei um pouquinho na na talis arena space né na linha de montagem do satélite space bus e eu conheço um pouquinho do irid aí se eu pudesse ser útil vou acompanhar aí contigo muito obrigado hein show de bola isso é daqui a pouco você conversa com a gente e o júnior júnior miranda homem do espaço e aí júnior beleza cara beleza boa noite sérgio boa noite coronel honor estamos aqui para fazer mais uma transmissão a melhor transmissão é do sul do equador no mundo inteiro a melhor transmissão você sabe que é aqui né então tamo junto então vamos lá galera o negócio que que vai acontecer né vão acontecer dois lançamentos tá um japonês h2a que vai levar quatro dois satélites tá para para o espaço e o outro é o falcon 9 que vai levar aí o iridium um mais um né iridium next né que aquela nova geração aperfeiçoada melhorada e tal do iridium que é um sistema aí de comunicação também via satélite a gente tá até conversando aqui antes quem trabalha embarcado quem trabalha em navio oceanográfico quem trabalha no meio do mar como não tem jeito de se comunicar com ninguém de lá que que você faz você usa telefone via satélite ele é um telefone tem uma antenona grossona assim você fala e é caríssimo entendeu caríssimo é ele tá o como o coronel tava falando aqui agora quando eu usava era uns oitenta dólares o minuto agora deu uma baixada mas é muito caro eu vou ver depois vocês falam aí não não lançou ainda é as onze e vinte e seis um e as onze e vinte e sete outro deixa eu ver aqui como que eu vou como que eu vou fazer vamos falar primeiro do do japonês que ele vai ser lançado um minutinho antes né então vou falar dele aqui deixa eu colocar ele aqui na tela vamos ver se assim vai melhorar pra galera deve ter um delay muito grande então eu aconselho vocês a assistirem para não perder muito tempo entendeu no spaceflight now spaceflight inside spaceflight 101 space news o da spacex na spacex mesmo tá porque aqui eu não sei como que vai estar então tá aí ó já tá lá a transmissão ao vivo direto de tanegashima né júnior isso direto de tanegashima estamos vendo aí o grande foguete um dos maiores foguetes do mundo em tamanho área volume etc e potência também o nosso a nosso nome do japonês né o h2a que vai lançar hoje shikisai it subami o japonês a gente sempre nomeia seus sábios espaçonaves com o nome japonês original e com o nome em inglês tá pra delimitar a sua missão então nós temos o g c o m o jicon global changing observation mission a missão de observação de mudanças globais é o jicon c composto e o super super low altitude test satellite o slats que é o tisubami um é o shikisai o outro é o tisubami são dois satélites vão ser colocados em posições diferentes na coifa do foguete e um satélite como o próprio nome diz desse jicon né é um satélite de observação da terra é para observação das mudanças climáticas e etc tá é o então esse é o jicon o shikisai com sh tá shikisai com k sai s a i tá um satélite que vai funcionar é isso gente todas as informações que eu passo é estão disponíveis nos próprios sites tá da jaxa jaxa e etc tá a gente já cansou de falar então satélite que tem duas toneladas tem a bateria solar painel solar associado a uma bateria que produz reserva e entrega quatro quilowatts de energia ele vai funcionar aproximadamente por cinco anos ele vai ser colocado em órbita praticamente polar 98.6 graus de inclinação tá a outra normal para esse tipo de espaçonave setecentos e noventa e oito quase 800 quilômetros de altura sobre a superfície terrestre tá é um veículo espacial como eu falei para pesquisar ou as mudanças climáticas com aparelhos de censureamento à distância tá com dois aparelhos principais de censureamento à distância mais o sistema de rádio posicionamento etc e o outro esses lápis tá que é o é um satélite subame ele é um satélite pequeno os quatrocentos e poucos quilos tá ele aberto tem uns dois metros e meio cinco metros e vinte e um noventa centímetros de altura uma caixinha tá que ele abre ele abre os painéis solares quatrocentos quilos como eu falei produz quase mil mil cento e cinquenta watts mil cento e quarenta watts de energia só isso que precisa só precisa funcionar por dois anos e ele será é detonado ele será liberado do estágio do foguete lançador um pouco antes de uma órbita baixa por isso que é super low uma órbita super baixa na qual ele vai ficar arranhando a atmosfera duzentos e sessenta e oito por cento e oitenta quilômetros e ele vai uma das principais atividades dele vai ser pesquisar o chamado oxigênio atômico que é uma das coisas que eu já falei que o e degrada as espaçonaves os átomos livres de oxigênio que vão ser oriundos da atmosfera que vão batendo na estrutura da nave vão desintegrando aos pouquinhos a carcaça externa dos veículos espaciais e isso já é conhecido há muitos milhões de anos o efeito do oxigênio atômico e os japoneses criaram uma nova cobertura em cima das telas de proteção da das da das como a gente chama mesmo tela screen screen vacuum thermal protection micrometeorite protection a tela de proteção contra micrometeoritos fragmentos de satélite e também proteção térmica então eles têm ali vão fazer uma pesquisa sobre entre outras coisas é o quanto que a atmosfera vai freando satélite o quanto que ela vai degradando satélite e isso com um motor elétrico que é uma o motivo de motor que eu já falei tem vídeo meu falando sobre motores elétricos tá é movido a gás se não me engano xenônio tá o gás xenônio então esse é os dois lançamentos num só dois duas carga úteis num só pelo h2a um foguetão de 50 praticamente 56 metros de altura quase 500 toneladas de massa movido hidrogênio e oxigênio e booster dois boosters laterais dois motores branquinho isso os dois srb3 tem vários modelos srb2 srb3 e a dois estágios principais como eu falei de hidrogênio e oxigênio em cima do outro e os dois postos na parte de baixo esses boosters eles têm um sistema interessante de alavanca que é um braço compridão que empurra automaticamente por meio de molas o o o os boosters para cada lado a gente vai ver se eles fizerem o 3d a gente vai ver a separação com os bracinhos empurrando né não são bracinhos são estruturas de separação estrutura de ligação e separação que é ejetam cada booster para cada lado então galera ó esse primeiro aí o h2a vai lançar aí o satélite só tá mostrando ali ó tá vendo o nome deles não é satélite comunicação não é satélite gps é satélite científico vai fazer uma pesquisa científica ali por isso que ele vai voar baixinho porque ele vai coletar ali né vai acabar coletando né vai sentir a atmosfera da terra né de levinho ali vai passar bem vai ficar abaixo da da iss né bem abaixo da iss não vai ser a espaçonave mais uma que voa mais baixo a gente tem espaçonave que voaram até mais baixo só que elas estavam em processo de fazer a reentrada ou naves muito antigas que eram colocadas uma órbita baixa para garantir que mesmo se o motor de frenagem não funcionasse que ela entraria pelo efeito aerodinâmico naturalmente então tá aí ó eles estão mostrando agora no gráfico aí deles a propaganda deles exatamente isso deve estar escrevendo tudo isso aí que o júnior falou tá escrito ali ó tá slats que é um deles né e agora provavelmente vamos mostrar o outro aí aí tá falando que é o estudo gcom né isso então falando lá galera quem quiser ver tal com qualidade direitinho sem delay vai lá no canal da jaxa 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 no youtube tá então daqui a pouco a gente volta falar desse aqui porque o outro deixa eu agora ver como que eu vou fazer isso aqui pra gente não o outro vai ser esse cara aqui ó que já começou a transmissão também porque faltam 15 minutos para o lançamento do nosso querido falcon 9 que tá aí ó hoje lá direto da califórnia e ele já tá aqui ó bonitão vocês já vão ver ele aí de pé ó tá aí o falcon 9 tão falado tão famoso tão adorado 14 minutos e 15 segundos para o lançamento do falcon 9 tá lá fumacinha o céu tá bom o tempo tá bom já falaram tudo aqui e tá aí né júnior falcon 9 que hoje galera ele vai voltar vai voltar mas não de forma recuperável tá né eu vou eu vou dar umas dicas desse foguete depois o coronel honora ele coloca os relatos dele é as impressões da mão pessoal exatamente para dar aquela visão geral para o pessoal que está interessado na melhor transmissão ao sul do equador como sabemos não existe pecado do lado de baixo do equador quem é um pouco mais velho vai lembrar quem não é velho procura lá vai ver lá coisa lá bom iridium 4 iridium next né que é o n e x t iridium next normalmente a gente escreve com e minúsculo tá mas acaba que o pessoal vai e põe maiúsculo também não é tá aceitável iridium satélite aí é de transmissão é a telefonia vamos dizer assim né a telefonia móvel a telefonia via satélite aqueles aparelhos de transmissão com aquelas antenas e é bem pronunciadas dependendo do tipo de modelo obviamente como a gente já comentou o pessoal que trabalha em áreas longe dos sistemas convencionais de comunicação tanto em casa forma de petróleo é missões missões militares a exploradores em selva ou seja lá qualquer ponto ou quem quiser ter esse tipo de 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 até quem trabalha no meio da amazônia lá e tal quando não pega o pessoal usa o é um telefone celular galera é igualzinho telefone celular só que tem uma antenona grossona nem sei mais se é assim pode ter melhorado também mas ele tinha normalmente uma antenona grossona e ele comunicava ali com satélite a ligação é ruim para caramba era né agora tá melhor por isso que a a geração nova né isso isso a iridium ela é um dos gigantes desse 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 mercado né acho que ela é uma o mais famosa etc né nesse mercado e ela tem bala na agulha ela tanto ela já utilizou vários foguetes para balançar ela é um cliente e escolhe o sistema de lançamento mais proveitoso para ela o hoje em dia ela está é lançando através do do falcon 9 10 são 10 né só para lembrar que são 10 né até de cada cada vez ou dois de cada vez no diniepre mas já enrolou muito tiveram muitas muitas enrolações com foguete oriundo da união soviética hoje rússia e ucrânia eu uma confusão danada lá com diniepre um início militar para que não cabe a gente comentar agora então a gente tem aí esse falcon aí o 10 36 o core tá o 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 primeiro estágio é que é quem dá o nome né digamos assim no foguete ele parece que é mais escurinho ali no no inter estágio ali no pescocinho mas não é sujeira uma parte assim tá mais limpa que tem a logomarca da spacex com a bandeirinha e na outra parte tá mais sujinha tranquilo eles removeram as pernas de aterrissagem desse 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 estágio primeiro estágio core é removeram mas deixaram as brides ali para fazer ali entre outras coisas segundo se eu comento até a última vez que eu vejo de tarde experimentos de comportamento aerodinâmico do corpo do foguete etc e ele tem uma coifa como a gente sabe a coifa de cinco metros e vinte lá em cima onde tem os satélites tá aguas irídios esse é um foguete v 1.2 bloco 3 que é o nome da família dele e é designado para colocar esses satélites em órbita de aproximadamente aí é setecentos e poucos se não me engano quilômetros por hora se bem me lembro bem é e é uma constelação são vários e vários e vários satélites é esse é a missão quatro porque vai do 31 até o 40 a próxima missão vai do 41 até o 50 e assim por diante tá e elas a quarenta a quatro e a cinco pela spacex já contrataram tá contratado o próximo foguete também vai ser reutilizado já usou uma vez e vai ser usado para a próxima leva de irídio show de bola e pessoal tá todo mundo aí perguntando por que que não volta o próprio cara da spacex não o elon musk mas um outro cara lá falou o seguinte pessoal é o seguinte cada lançamento é estudado é verificado se existe ou não a possibilidade do cor voltar o satélites eles vão para uma órbita geostacionária né então o foguete vai ter que gastar mais combustível para ir até lá e tudo mais então ele falou que não é sempre que vai ser eu voltar volta igual a gente fala né voltar vai voltar não é sempre que é reutilizável isso aí eles estudam caso a caso tá caso a cada lançamento eles sentam ali discutem se vai ter ou não a reutilização do do primeiro estágio tá então não adianta perguntar para mim porque o cara respondeu isso tá então pode falar aí coronel um pouquinho do dos irídio aí que você trabalhou lá né no no natalizalene que faz o bus né que é igual diz o júnior chassi dele né isso tive oportunidade de participar do projeto transferência de absorção tecnologia do sgdc satélite já estacionais de defesa comunicações estratégicas e o irídio ele sofre ele passa pelo mesmo processo de fabricação que o sgdc ele inicialmente na parte de comunicações ele é todo construído e planejado em toulouse depois ele é transportado para canes no sul da frança para cidade canes para ele ser testado e aí a gente tem o uma foto que mostra a cobertura mundial desse satélite são 66 satélites de cobrir no mundo inteiro então a qualquer momento que os senhores sacarem um telefone da irídio os senhores vão estar em comunicação direta com o grande centros com os grandes centros o valor é um pouquinho alto né na faixa de que eu falei voz tá quase 200 reais o minuto a parte de telecomunicações de dados e voz junto tá na faixa de 280 reais o minuto e aí tem no brasil representantes que fazem a distribuição desse serviço e aí hoje então não vamos estar lançando 10 satélites desse aí que é o irídio next ele foi fabricado lá na talis ele era entregue um por semana desse então a linha de montagem bastante intensa e conforme for ocorrendo as perguntas eu vou respondendo mas tá e deixa eu falar um negócio que eu lembrei galera o irídio é aquele que a gente vê no céu tá mas os antigos porque porque eles tinham aí o comandante o coronel pode até falar né ele tem a superfície dele é muito refletiva tá e os o ângulo que ele ficava e tudo então normalmente você pega os aplicativos de ver de ver satélite tem no celular e tudo vai aparecer lá o irídio vai passar a tal hora é esse cara aí entendeu só que são os antigos porque eu acho que esse da família next ele não tem mais a superfície tão refletiva como tinha os os mais antigos entendeu ele é mais discreto ele é mais discreto mas ele passa com magnitude assim menos dois talvez chega até menos três alguns entendeu e o pessoal muitas vezes confunde obviamente com disco voador com meteoro não é o irídio né porque ele brilha muito o brilho dele é muito intenso e ele fica por muito tempo brilhando muito no céu até entrar na na zona de sombra né do sol e aí ele não pega mais a luz do sol mas o irídio é esse aí perguntar deixa eu dar mais uns detalhes esse então é o antigo né aquele que mostrei anteriormente é o novo e aí esse antigo eu já fiz dois vídeos sobre ele um falando sobre a colisão do irídio com o cosmos que aumentou em 100 em 1500 ó de bris né que a gente diz esses tritos os detritos ao redor da terra aumentaram em 1500 nessa óbita que ele fica ali por volta de 450 500 quilômetros da terra essa colisão em 2009 e agora a gente tem o novo vídeo mostrando coberturas como é calculado a cobertura do irídio e aí quem quiser passar no meu canal lá dá uma olhada na hora da guerra isso daqui a pouquinho eu colo aqui galera perguntaram aqui se o lançamento é ao vivo ó desse lá esse cara aqui de um lado tá lá no japão tá nega shima no japão que vai lançar o h2a e do outro lado aqui que vocês estão vendo ao vivo tá na califórnia em vandenberg tá o lançamento hoje do falcon não é do cabo canaveral é de vandenberg tá vandenberg lá na califórnia não vai pousar tá não vai pousar então fique tranquilo o lançamento japonês tá marcado pras 11 26 e o lançamento do falcon 9 11 27 tá o tanque já foi acabou de falar aqui ó o tanque tá cheio de rp1 já e fechado pro voo não estão registrando nada e aqui eles estão mostrando o videozinho da irídio ó exatamente o que o coronel moço falou ali ó a cobertura dele e tudo mais tá aí ó a formazinha do do next ó viu que ela trapeza vai dar os dois painéis solar ele é diferentinho né e aí ele ele não brilha tanto igual os outros para quem gosta de ver de ver satélite é muito bom mas também não estão aí para a gente ver estão aí para isso aí ó para comunicar então avião tudo isso aí que o júnior falou é avião é é navio a gente tá na amazônia tudo lá ó tô mostrando o avião ali ó isso e o bruno ávila aqui mandou um super chat valeu brunão brigadão cara dando um show de transmissão confesso meu sonho vocês convidam o galvão não galvão é nada eu quero ir lá cara meu sonho é ir lá transmitir o falcon heavy mas é outra coisa então tá aí ó eles estão mostrando falou aqui que os merlin já estão tudo indo é passando pelo steering né check né isso está tudo verde all green como eles chamam a strongback e tal está sendo está sendo inclinadinha né alguns graus isso strongback é o transportador eleitor como a gente fala que é a última fase da torre digamos assim umbilical né de ligação do foguete com a terra faltam quatro minutos galera para o lançamento é eu eu não sei se é que vai dar certo não tá eu tentando vocês estão vendo aí que tá tá meio travando mas a gente tenta aqui vamos ver o que que vai dar tá vamos ver o que que vai dar é perguntaram aí do filipão né cara o filipão não veio cara eu acho que acabou a luz lá no filipe raime foi a última notícia que eu tive dele tá ele deu uma boa noite aqui no chat aqui a noite aí entra aí filipão oi tá no celular ah pode ser que esteja no celular né aí o irídio aí que maneirinha lá ó é tão mostrando ali o vídeozinho do irídio a constelação em 2018 vai aumentar né só vai aumentar né só vai aumentando a constelação do satélite para melhorar a comunicação e tudo mais né então é exatamente e eles têm também é esses esses irídios eles têm livre fica sobrando entre aspas digamos assim na construção 50 quilos para ser colocado outro tipo de carga qualquer outro tipo de carga é que a irídio seja necessária então no caso aí o irídio também tem um um sistema de 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 localização é mediante claro né onda de rádio para barcos e e e aviões também a constelação tem um monte de satélite olha lá os cargueiros que andam pelo mundo petroleiro então o irídio tudo isso isso assim mas é não só para comunicação esses outros 50 kg de equipamentos são um sistema automático que o navio fica mandando informação recebendo de minuto a minuto sem ninguém fala nada se você comprar o serviço você ganha também esse você comprar além você ganha o bônus é de ter o seu veículo rastreado né em linguagem simples então tá aí um vídeozinho bem legal da irídio o cara aí dono deve ser dono sei lá tá falando tudo aí beleza falou que a strom a a torre lá a strombeck já tá travada na posição tá para o lançamento é que voltar com a transmissão ao vivo cara o problema é que a spacex tá soltando esse vídeo aí e esse vídeo aí que tá travando tudo que até agora tava tudo bem entendeu é agora tá tudo bem a falar aqui você pode falar sobre a cobertura dele né 66 cobrem o mundo todo então os nex esses 10 que vão entrar agora eles vão substituir mas sem que o serviço caia então eles vão chegar na posição os reais que estão atualmente vão sair da posição isso é feito bem detalhadamente na parte que a gente chama de análise de missão né que vai retirar um e colocar o outro e e os outros que estão saindo vão ser de orbitados né vão sair dessa hora e o cliente nem percebe né coronel isso sem sem nenhum prejuízo para operação eu eu usei ele né quando a gente opera com as forças navais aqui da américa do sul a gente faz exercícios de guerra né e a gente usa ele para poder colocar todas as aeronaves no chão para poder fazer treinar ataques de aeronaves de caça contra as esquadras né beleza show de bola vamos ver se vai tá 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 praticamente na hora é e e sergão lembrando como você falou não é não é em cabo canaveral em vandenberg em vande a base a base a base militar de lançamento de muito antiga tá muito antiga antiquíssima mesmo no programa espacial americano satélites de espiões foguetes gigante titã etc foram lançados daí o ônibus espacial space shuttle poderia ser lançado daí tinha instalação de lançamento e tudo para missões militares apenas tá então é uma super base espacial das mais ativas e importante na história da astronautica é isso aí vamos ver aqui o que que vai dar se vai dar certo tá lá de noitinha lá né tá de noitinha lá na califórnia e no japão de dia falar que o do japão já subiu cara é meu aqui tá parado ainda será que já foi não mas deve tá tá pra ir porque falta ali um um minuto e falta dois minutos aqui no no como fala na space x então do japão deve tá indo ó vai vai se vai lançar ó já foi já foi cuidado do japão já foi já tem já tá rolando aqui na na no twitter aqui na nos fóruns já tá mostrando quando ele decolando perfeito eu vou ver se vai mostrar vamos ver se a gente vai ver o lançamento pelo menos é tem um delay galera tem um delay gigante é isso aí mas já foi já tá aí já tá mais de um minuto de lançamento já pelo que eu tô vendo aqui e pelo papel que eu tô vendo aqui parece que tá tudo normal beleza e lá vai ligou lá ó mas tá tá tudo normal mas vai ligar lá ó nós vamos ver o lançamento é isso aí tá com delay ó ligou ali o motor central e partiu lá isso partiu japonês ó japonês partindo não travou não deu pra ver tá tá atrasado mas deu pra ver tá isso spacex já foi também o que eu tô falando tá tudo bem e tranquilo é vimos ao vivo né né o que importa é que vocês vão ver também ó tá vamos ver se eu quero ver se vai dar para ver os dois voando ali ó da spacex ali 40 segundos tá tá lá ó isso 40 segundos da spacex e o do japão já tá subindo lá ó ó o que legal ó os 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 boosters de combustível só agora que vai dar para ver agora vai dar para ver a diferença hein galera o que que é combustível só do que que é combustível líquido isso agora vocês vão ver olha a coluna que tá formando no japonês isso por causa dos dois boosters branquinhos isso vamos ver aqui no meu falta 15 segundos ainda já foi ao foco já passou max kill já 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 não tá escrevendo aqui é né tá escrevendo é porque o vídeo que tá atrasado mesmo mas não tem problema não ó vai lançar o falcão lá ligou o falcão ó soltou ali ó perfeitão os cabos né os tubos de ar-condicionado que são os últimos que vão soltar perfeita aí ó lá olha a diferença isso pilar de chama a fumaça ali embaixo é poeira vapor e etc normal é uma chaminha galera e o outro é aquela tô colunona de fumaça lá ó o japonês tá continuando lá ó lá que legal ó tá vendo desculpa o delay aí galera tá mas eu avisei para vocês tá o japonês é líquido não os dois boosters laterais dele aquele branquinho é sólido depois quando eles soltarem aí ó vai fazer agora separação dos srb as ó separou lá ó tá vendo lá voando lá longe ó separando e lá na frente tá indo o estágio central né sei lá e o estágio central é exatamente né a gente pode chamar também do primeiro estágio de hidrogênio oxigênio né acende primeiro o motor de hidrogênio oxigênio no chão mesmo quando confirma que o motor l e é o motor japonês tá funcionando aí inicia os dois boosters que uma vez que você inicia não pode parar e aí ele decola isso cadê os boosters laterais saíram soltaram ali agora vão cair no mar já foi embora e a spacex tá usando uma câmera ali meio que infravermelha de alguma coisa né que não é a câmera normal e já tô já tem imagensinha do do motor segundo estágio funcionando já né é tá aqui três sete mil o texto aqui tá bem sete mil e quatrocentos por hora é três três minutos e trinta já do lançamento tá ó o a coisa já foi já foi aberta tá beleza deu mais ou menos ó deu deu delay eu avisei desde o começo que ia dar delay entendeu mas deu pra ver deu pra ver o que importa e explicamos o a carga útil dos dos foguetes e né as curiosidades etc tá bem inserido aqui um superchat ó falou que é fácil empresa privada investir em programas aeroespaciais no brasil igual spacex ou é exclusivo do exército cara fácil no brasil nada é né cara fácil nada é o coronel deve saber melhor do que a gente que tá mais ou menos ali no coisa mas assim a empresa privada ela não vai investir aonde ela não vê que tem condição de voltar dinheiro né não tem como não chega aqui é tudo uma zona né cara é aquilo que a gente falar incerteza política certeza econômica do brasil trava o país cara porque ninguém quer vir pra cá entendeu ninguém eu tô até assustado espantado que as empresas de petróleo estão querendo voltar agora mais mas pode falar aí coronel o que você acha eu fiz um vídeo recentemente fazendo um balanço sobre a situação do pese e do penai do da parte estratégica de sistemas espaciais da força aérea exército e marinha e as possibilidades do penai em suprir as necessidades nossas de serviço que a gente precisa para prover a soberania nacional tanto na terra no mar e no ar a gente precisa de alguns serviços e o iridium é um que presta esse tipo de serviço a parte comunicações e imagens meteorológicas né ontem foi fantástico achei muito legal ontem nossa a participação dos senhores lá na fala que eu te escuto eu participei isso aí foi muito legal e eu coloquei lá ó não é assim não é para o futuro é para agora se eu quero prever condições meteorológicas de amanhã daqui uma semana daqui um mês eu preciso de uma imagem satélite se eu preciso localizar um navio que está perdido ou um avião que colidiu com o solo eu preciso de satélite então é para o futuro não a gente não está falando de futuro a gente tem necessidades hoje e as forças armadas precisa disso e tem investido empresas de fora pô o iridium não é nosso o iridium na empresa nacional e a gente coloca dinheiro nisso então acredito assim a gente não deixa de investir a gente sempre está usando esses sistemas e está pagando alguém para fazer e melhor que fosse uma empresa nacional né isso mesmo não e outra coisa né que a gente fala que sempre a agricultura que o pessoal gosta tanto que é a que levanta o Brasil ela depende praticamente do do espaço cara porque eles têm que plantar no dia certo se não plantar no dia certo a safra do ano que vem é uma porcaria e como que eles fazem isso eles têm que estar ali ligado na meteorologia o tempo todo com a previsão boa com tudo direitinho para poder plantar e já estavam até pensando em fazer aquele esquema de você jogar aviões nas nuvens para criar uma chuva artificial ali rapidinho só para fazer o plantio e não atrasar entendeu então tudo isso é baseado e outra coisa a coletadeira tudo isso é tudo mapeado rastreado por gps para otimizar o percurso dela dentro das plantações caminhão de mineração todos os caminhões de mineração são rastreados por gps também para poder otimizar porque você subir um morrinho a mais um a menos é é tanto combustível que você gasta mais é uma roda daquele caminhão que custa não sei quanto você pode perder então é tudo cara tudo tudo depende disso aqui tudo entendeu as pessoas costumam criticar criticar os avanços espaciais em tecnologia né por ignorância né porque não sabem que hoje hoje em dia é tudo que as pessoas utilizam tem um pouco que seja ou muito da tecnologia do espaço inclusive o povo que adora rede social sem a tecnologia espacial né e seus derivados e congruente não teria o pessoal adora isso né ninguém pode reclamar de tecnologia do uso do espaço se usa um celular se usa um um uma rede social primeiro começo de conversa é foi aquilo até que eu falei ontem lá né que o cara tava tava metendo o pau falando da câmera no celular mal sabe ele que a câmera do celular essa camerazinha que vocês têm aqui galera esse ccd aqui isso aqui foi foi desenvolvido na astronomia tá ccd foi desenvolvido para os grandes observatórios fazerem foto mais fácil não tem é é o ccd que vai aí é só por conta disso tá essas resoluções e todas isso aí vem tudo já quita que você entrou aí já quita ai 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 me achou boa noite pessoal boa noite júnior tudo bom saudade de vocês eu vi lá o link vou ver o que que tá acontecendo com esse povo aí que que tá lançando eu tô aqui observando né o lançamento aí super super tri super tri boa noite pessoal boa noite ó perguntaram se se já lançou já lançou sim já lançaram os dois foi tudo bem viu galera foi tudo correu dentro do ó vou aproveitar aqui a audiência deixa eu fazer a propaganda galera que tá aqui ó júnior miranda homem do espaço deixa eu colocar o canal dele aqui tá aqui ó ó ó vão lá no júnior homem do espaço tem tudo isso ele já explicou lá entendeu ele explica qual que é a diferença de combustível sólido sólido pra líquido tipo de foguete tipo de coifa e tudo mais falou aí do da da spacex falou falou do falcon heavy ainda não né ainda não mas amanhã deve ter amanhã um super especial aí que eu vou falar disso e de outras coisas spacex tá então fiquem de olho quem não se inscreveu se inscreve que amanhã é se prepara que vocês vão cansar de tanto ouvir e vão ter que prestar atenção no que eu vou ensinar na aula de amanhã sobre elan musk falcon 9 e o falcon h o falcon heavy também então vou mostrar tintinho por tintinho umas coisas aí interessantes meninos pode falar já que fala aí então para quem não conhece o júnior né nossa júnior sabe tudo então adoro ouvir as aulas do júnior sempre escuto e temos aqui o tenente nora já fez lá junto aí tudo bom coronel tenente coronel nunca sei desculpa a pessoa não sabe não não a pessoa não sabe as patentes perdão tô aqui pra servir o militar tá aqui pra servir não tô aqui pra ser servido não chama do que quiser a gente tem que atender e na dúvida joga sempre pra cima chama de brigadeiro não sei o que vai ser mesmo a gente tem que atender né o militar não tem esse problema chamou a gente tem que atender estoldado tem que atender é chamou tô aqui pra atender tô colocando o canal dele aí pra vocês na hora da guerra galera eu entrei aqui eu entrei aqui pra dar uma de povão aqui pra né pra fazer fazer a as vezes do pessoal que sabe mesmo né que vocês sabem demais então sabe né então eu tô aqui como aprendiz vamos lá entra aí numa hora da guerra o coronel fala aí do satélite fala de tudo isso aí tem lá explicando o SGDC tem lá explicando tudo tá então vocês vão lá e fala aí eu tô tô muito à disposição aí pra tirar dúvidas eu também trabalho no centro de operações espaciais e o comando de operações aeroespaciais onde são empregados os meios aéreos pra garantir toda todos os aspectos de segurança busca e salvamento resgate ontem mesmo tava na missão que tava levando o pessoal da força nacional pra natal a polícia tá em greve natal e a nossa força nacional foi lá ó parabéns aos rapazes aí que estão desempenhando essa função não vão passar esse final de ano com a família porque tão apoiando o governo de natal manter a segurança da cidade nessa época que turisticamente é bastante visitada e falando de recurso né falando do programa nacional pra atividades espaciais o PNAE e toda essa quantidade de serviço que a gente precisa eu tenho um dado aí que deve tá saindo na mídia em breve aí quanto que a agência espacial brasileira conseguiu aplicar de recursos em 2017 97 milhões de reais 97 milhões de reais eu procurei fiz uma uma pesquisa na internet o que que dá pra fazer com 97 milhões de reais o Manchester United ele tá contratando o atacante Malcom do Corinthians jogava no Corinthians então a gente pegou o investimento de um atacante do Corinthians e colocou na parte espacial pra gerar tudo que a agência espacial brasileira cuida desde a formação até as pesquisas espaciais então pra tudo isso a gente utilizou um atacante do Corinthians então a gente tá devendo muito a gente precisa investir muito mais nessa área é suma importância pra que a gente possa ter um país com soberania desenvolvido a gente precisa envolver pelo menos mais do que um atacante do Corinthians nessa jogada aí e também visita o meu canal lá por favor e coronel explica também lá no vídeo que é um atacante um atacante de futebol vale ele vai valer aproximadamente dois gedel aquele deputado que saiu com a malinha de dinheiro do temer do PT coisa e tal com dois com dois gedel a gente banca um programa desses aí imagina com dois políticos imagina os outros que eles roubam dois anos de aí aproveitar aqui ó que vocês estão aí o Laudelino mandou um superchat que ele perguntou se uma joint venture entre a Embraer e a Boeing que teve esse lance aí né que a Boeing comprou a Embraer e tal você acha que poderia alavancar o desenvolvimento aéreo espacial no Brasil o que vocês acham? eu deixo o coronel falar primeiro que eu tenho uma outra opinião mas eu queria que o coronel falasse primeiro pode falar os dois lados assim tanto político quanto quanto desculpa civil quanto militar a gente está sofrendo pela instabilidade política um país que queira transferir tecnologia tem que ter todo um termo de salvaguarda e não imagina um termo de salvaguarda que ele é interessante só para o país que está do outro lado não o termo ele resguarda muito a nossa soberania do que a gente tem para mostrar né ah vou operar a partir de Alcântara então tem coisa de Alcântara que estrategicamente os militares civis o povo brasileiro não quer divulgar não quer passar para outro país então a gente faz um termo que seja satisfatório para o Brasil e para outro país mas quem gostaria de assinar esse termo agora sem uma certeza do que vai acontecer no país em 2018 então a gente está sofrendo com essa dificuldade foi assinado uma vez com a Ucrânia foi assinado com a China mas a gente nota que esses dois acordos não tiveram nenhum não tiveram ganhos expressivos assim tão relevantes né a gente não está num degrau muito superior se não tivesse assinado esses dois com a China e com e com a Ucrânia eu acho que se a gente assinasse com um país mais envolvido a gente poderia estar em outros patamares né isso e assim no caso assim a minha opinião no caso especificamente assim né Embraer Boeing eu vamos se concentrar nesses dois dizem que o estão entregando a Embraer coisa e tal não é bem assim o governo brasileiro ele tem o chamado Golden Share ele tem o poder de veto em tudo quanto a negociação se o governo brasileiro for honesto ele pode eu estou dizendo assim se fosse fazer um acordo com a Boeing que teria uma série de vantagens é claro o governo brasileiro se for um governo de caráter ele faria o que o coronel falou as salvaguardas ah não não sei quais seriam somente empregados brasileiros somente isso assim brasileiro ou um compromisso de não transferir as unidades de produção principais para o outro país e seja lá o que for não estou dizendo que são isso isso aí já fez na época do pré-sal e não deu certo é era aquela porcaria do Lula lá de que chamava conteúdo nacional é entendeu não serviu para nada porque serviu para acabou Macaé e Rio Grande viraram cidade fantasma é um lugar quente para caramba e cidade fantasma mas o detalhe Sérgio é que como você mencionou foi um governo de bandidos não que esse aí não seja mas assim esperemos que o próximo governo se a gente for se acostumando seja um governo que não tenha bandido e aí ele possa colocar salvaguardas vamos dizer assim razoáveis para a gente né vamos sonhar que um dia a gente vai ter um governo um governo vamos ser poliana né vamos sonhar que um dia a gente vai ter um governo honesto né então toda parceria excelente desde que você observe de maneira correta o governo como representante do povo como até hoje nunca foi que represente ali as salvaguardas que a tecnologia nacional precisa ao mesmo tempo se abrindo ao mundo ninguém pode ter reserva de mercado como era na época do antes do Collor né aquela aquela vergonha que era e não que o Collor preste não presta mas que a gente não se feche que a gente globalize no bom sentido e que a gente saiba o nosso interesse assim como lá a Boeing tem o interesse dela né junto com outras empresas conjugadas e o governo americano tem o seu interesse a gente também fazer da mesma maneira né então eu acho que vamos aguardar mas o que o coronel falou não dá para fazer nada no Brasil até a próxima eleição não dá e se eu puder dar um exemplo assim a Rússia e a França elas não são países alinhados que tem o mesmo pensamento em diversas áreas mas na parte espacial a gente tem aqui em Curru na aqui na Goiânia francesa um o centro de lançamento de Curru ele lança o Vega lança o Ariane e lança também o Soyuz e tem um local lá que eu cheguei a visitar lá então a parte russa ela é totalmente sigilosa tem todo um detalhamento para entrar sair e tal mas é o Russo operando em solo francês sem nenhum constrangimento não há constrangimento tudo bem detalhado bem especificado a gente combina bem é um acordo honesto né dentro do que a gente pode observar né e proveitoso para os dois lados lembrando coronel que o Soyuz feito para foi desenhado esse que é lançado de lá o ST ele foi feito todo tropical a gente chama de o Soyuz dos trópicos o Soyuz da mato da floresta totalmente reconfigurado para voo no Equador que é diferente de você lançar em Bacanur etc Plesetsk Vostorchini etc então é interessante aí lembrar disso também deixa eu falar uma coisa galera o Felipe Jaime do Café em Ciência ele está para bater 14 mil inscritos ó deixa eu mostrar aqui é tá fora de eu tô colando aí para vocês tá a gente precisa de 90 não 84 é isso? 84 ó precisa de 84 pessoas galera tem 740 aqui assistindo quem ainda não é do do Café em Ciência ó vou colocar aqui para vocês verem ó isso vamos lá ó se inscrevam lá para ele bater 14 mil ele não pode estar aqui porque acabou a luz lá na casa dele aí ele ficou sem bateria agora no celular mas ó vamos lá dar uma força para o Filipão se inscrevam lá ó vamos subir ali ó tem 744 pessoas assistindo aí isso ele precisa só de 82 ó 82 ele bate 14 mil e quem chegou aqui que foi a NED aí NED tudo bom? Oi Sérgio entrei rapidinho só para falar boa noite a todos da bancada não vou falar o nome de todos para falar com o pessoal do chat como é a última live do ano para falar com o pessoal pessoal boa noite a todos tem todas boas festas de final de ano beijos a todos só entrei para falar com vocês do chat boa noite a todos beijos a NED é NED né a NED só fala com o pessoal do chat aí ó boa noite boa noite valeu NED brigadão um beijo e gente live o ano que vem galera ó vocês estão vendo aí ó vamos lá faltam 70 só é pouquinho gente vai vamos lá vamos se inscrever no canal do Filipão que ele faz vídeo todo dia também sobre astronomia ele na verdade é o único astrônomo de todos nós aqui ainda não é né porque está estudando mas é o que está mais perto de ser astrônomo é ele o resto é só curioso tá para quem perguntou do lançamento o lançamento já foi porque que eu não estou mostrando mais hoje não volta o primeiro estágio não pousa tá galera foi só a decolagem dele ele vai cair no mar lá eles vão usar a telemetria para entender alguma coisa né alguma aerodinâmica alguma coisa fazer verificação de trajetória e etc entre outros testes tecnológicos tá tem muito muitas versões aí mas vamos ver quando vier a mesma para valer a mesma informação para valer mas é uma série de testes extras que vão ser como aliás todo foguete especialmente da SpaceX também cada lançamento também faz testes ó perguntaram aqui o Kaique e o Lucas se é possível hackear um satélite acho que já respondemos alguma vez mas pode falar aí coronel você sabe se é possível é totalmente possível um satélite ele é comum a qualquer tipo de sistema da informação que tramita informação a parte de pacotes e e como a informação é tratada e para isso a gente trabalha muito né com diversos técnicos tanto da parte que a gente chama assim de guerra eletrônica que é a emissão eletromagnética saindo das antenas e voando pelo espaço né então você pode ter interferências amigas ou inimigas então a gente trabalha tudo isso quanto a parte de guerra cibernética então guerra eletrônica e guerra cibernética aí já é a parte cibernética é o dado propriamente dito então a gente trabalha constantemente com equipes 24 horas para poder prover o essas comunicações com segurança não só a parte militar mas a parte civil também né esse não é um problema só da parte militar o hacker ele ele é um o hacker ele não é uma coisa nociva essencialmente é uma maneira de a gente sempre estar se aperfeiçoando e buscando sempre um atalho para poder executar uma ação melhor quer seja na parte como eu disse do eletromagnético quanto na parte da computação então o hacker ele sempre nos força a estar pesquisando a estar sempre na fronteira do conhecimento e não pode não vou dizer que é ruim é bom e a gente respeita muito eu não vou dizer nunca assim o satélite nós somos totalmente seguros isso aí não existe a gente vai trabalhar para nunca ser nunca estar com a queda por causa do hacker o iridium mesmo que a gente viu aí ele trabalha numa taxa de disponibilidade menor que a nossa a gente trabalha com quatro casas de nove depois da virgo o iridium ele é disponível 99,99% do tempo então isso aí dá um um dia por ano ali indisponível a gente não a gente tem garantia um pouco mais que isso porque a gente distribui informação para áreas críticas do governo mas é o tempo inteiro o dia inteiro estando atento com equipes de 24 horas acionadas para poder garantir que o sistema não vai ser hackeado pode ser hackeado pode sim beleza e algo que não poderíamos deixar de falar está todo mundo perguntando é sobre o nosso amigo quem dera que eu fosse amigo dele só não eu só gosto dele podia saber que eu gostava dele e me ajudar também mas não é nosso amigo não mas é um cara aí que a gente gosta muito Elon Musk soltou hoje as fotos quarta-feira ele soltou as fotos do Falcon Heavy que já era uma coisa que o pessoal duvidava tá e hoje galera ele soltou as fotos aí ó do Tesla olha o Teslinha ali ó o Roadster na cor Midnight Cherry que é essa cor vermelhinha aí ó e aqui a coifa né Júnior coifona do Falcon Heavy né cara aí vocês podem ver que o lançamento aí a maior parte do foguete do foguete a coifa vai vazia digamos assim né porque ele precisa ter o primeiro lançamento o lançamento de teste é o que ele até fala aqui né lançamento de teste novos foguetes normalmente levam cargas simulando cargas né bloco de cimento saco de areia qualquer coisa cara que você pode colocar ali tá só que ele falou que isso aí é muito chato e pra eles não serem chatos já que eles são diferentes eles vão colocar o carro já que o carro é dele também né ele que faz o carro exato o detalhe assim é que veja bem como eu falei tava falando offline aí com vocês é pra testar realmente as sessenta e três ponto praticamente oito toneladas desse 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 foguete mais mais adequado seria colocar um lastro claro sem a menor dúvida ele vai utilizar um foguete que é capaz de colocar praticamente setenta toneladas em órbita e o lançamento de teste não é nem duas toneladas né muito pouco chega nem duas né chega nem duas né 900 e poucos quilos acho que o Roadster pesa não sei ele inclusive ele não vai como é na rua como é o carro de rua porque tem uma série de elementos ali que vão estourar logo de início estourariam eh degradariam com as condições de espaço então é uma jogada de marketing gente tá é uma jogada absolutamente de marketing e tanto é uma coisa meio entre aspas forçada que o o o carro ele nem foi a jogar pelas fotos aí colocado na horizontal perfeitamente com seus eixos x e y e z alinhados ele tá inclinado num 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 tá no suporte aqui né tem um esse aqui de baixo é que vai é que vai grudar no 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 topo ali né isso e aí tem algum negócio aqui né que tá tem um trapézio de fibra de carbono que é adaptado em cima desse cone esse cone é o adaptador de carga útil que será utilizado perfeito foi colocado em cima uma chapa com parede dupla e um quatro 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 anteparos com uma uma base em cima inclinada trapezoidal encaixando nos pontos de fixação furados no 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 carro então é uma jogada de marketing seria mais tecnicamente é razoável colocar um lastro mas ele é e até uma coisa que eu tô jogando também para alavancar o Tesla ele tá usando também o Falcon Heavy então ele tá pensando nas duas empresas quase que cabia um caminhão dele aqui né aquele caminhão dele ele costuma botar um ônibus né desde no 3D ele põe um ônibus né aqui eu acho que caberia aquele caminhão elétrico que ele fez lá lembrando que no da Dragon ele colocou um pedaço de queijo dentro da Dragon né em referência ao pessoal do Monty Python tá pra quem não sabe vai lá procura que vocês vão saber e o carro vai tocando o Space Odyssey do Dave Bowie aí pergunta ah mas vai tocando por que ninguém vai ouvir nem nada ninguém vai se você não vai ouvir não quer dizer que ele não esteja tocando tá ele vai tocando então vai embora entendeu exatamente ele pode até botar um transmissor ali né mandando a música para a Terra né exato e outra pessoal ele não vai é não vai entrar na órbita de Marte tá ele nem vai entrar na órbita de Marte ele nem vai entrar na atmosfera porque ele não ia aguentar ele ia desintegrar todo né é só lembrarem do curioso tá que tinha aquele baita do escudo de calor cara se esse carro entra na atmosfera de Marte mesmo ela sendo rarefeita tá ele ia não ia sobrar nada totalmente exatamente tá então não tem nada disso a órbita dele é uma órbita heliocêntrica e que de tempos em tempos vai encontrar né com a órbita de Marte a distância que importa tá exatamente ele vai ficar como se fosse um planetinha como várias outras naves são planetinhas artificiais em torno então só que eles são a nave é um carro e corre o risco de explodir corre ele mesmo fala isso ele fala que vai ser legal de qualquer jeito se der certo ou não tá então é o que ele fala ele escreveu tudo aqui falando tal e essa semana aí cara ele vai terminar a semana alguns bilhões mais rico porque primeiro foi o Falcon Heavy que o pessoal já tava duvidando né e aí ele colocou a foto já botou a foto aí isso aí mas a foto isso aí ia sair rápido mesmo galera porque tem aí umas duas semanas pra ele fazer o teste estático né Júnior exatamente o teste em que ele coloca o foguete na vertical e aciona os motores né os motores Merlin do primeiro estágio aciona eles em sequência ou ao mesmo tempo mas é verdade e faz o teste dinâmico ali de vibração de som e etc e a interação com a torre umbilical e a mesa de lançamento e aí galera só depois que passar por esse teste que a gente não sabe quando é é que ele vai marcar a data do voo de teste tá tem que passar pelo teste estático primeiro pra poder confirmar a data por isso não é que ninguém não sabe porque ainda não passou e outra coisa a plataforma 39A ela teve que ser mudada pra aguentar a estrutura do Falcon Heavy também então não é um negócio simples assim né não é um negócio simples não mas nós vamos acompanhando aí eu acho que no máximo em uma duas semanas ele vai fazer o teste estático porque se o carro já tá aqui dentro é só fechar isso aqui agora e grudar lá né é inclusive até pra ganhar mais publicidade é cara se ele soltar uma fotinho desse negócio por semana cara ele vai ficar muito rico aí nos próximos dias que a ação deve estar ó da Tesla da SpaceX entendeu tudo subindo perguntaram aqui quanto de dinheiro que ele tem eu não faço a menor ideia acho que nem ele sabe cara nem ele sabe quanto de dinheiro ele tem mas que é cara que é legal pra caramba isso aí a gente não pode negar tá pode falar o que quiser que ele é marqueteiro ele é mesmo o carro é dele ele faz o que ele quiser com essa porcaria desse carro também o foguete é dele também ele faz o que ele quiser mas que é um negócio é um negócio legal pra caramba e imagina o lançamento do Falcon Heavy né vai ser um exatamente é um monstro vamos não é o maior foguete já foi feito tá galera tem gente falando isso por aí não é não é tá é o maior a maior potência que vai ter ali na na 39A depois dos ônibus espaciais né porque a potência dele é violenta mas não é tem vários foguetes mais potente que ele então relaxa enquanto isso aí tá então tá aí as fotinhos eu fiz um vídeo até pra chamar pra essa live aqui mostrando a foto e quando vocês lerem Midnight Cherry essa é a cor do carro tá e ele chama Tesla Roadster tá é um conversível é aquele que faz de 0 a 100 em 1.9 alguma coisa assim né uhum exatamente é o esportivão dele aí então tá aí tudo pra vocês galera falta 48 lá no Jaime vamos lá e eu deixei aqui também o canal da Jaquita Jaquita entrou aqui com a gente ó tá aqui ó chama café ah lembrou de mim aí ó eu nem sou inscrito lá eu vou me inscrever agora ó tá vendo sacane tu não se inscreve no meu canalzinho você e o Rodrigo meu humilde canal o Rodrigo um dia tem o seu nome eu fico perdido mas tá aí ó galera vamos lá no café com pimenta café com pimenta gente é um canal assim ó a gente não eu não é eu sigo a linha do Rodrigo Pontes ali do Verdade Limitada a gente tá ligado em em trazer a verdade pra vocês a gente pesquisa sempre o que o que é verdadeiro ou pelo menos a gente tenta sem frescura tá esse é o lance do café com pimenta isso aí isso aí gente vai lá então tem beijo pra todo mundo beijo Marina Sandrine que tá me ouvindo alô nerd é o pessoal tá aí eles fazem é especiais então tem lá que agora é quinta né fala sacane quinta radioativa e tudo mais então se inscrevam lá no café com pimenta da nossa amiga Jaquita ele é amigo de todo mundo aqui beleza isso aí bem acho que é isso então né lançou deu certo nós vimos não teve volta hoje galera hoje não teve volta tá a SpaceX agora só lança o ano que vem provavelmente quem sabe o primeiro não seja o Falcon Heavy né quem sabe né ele ia ganhar uma publicidade boa em cima disso aí tá ia ganhar mesmo mas nós vamos esperar tá bem vai ter vídeo aqui no canal live minha só o ano que vem mesmo não vou fazer mais live não mas o Junior lá ele vai fazer as lives dele lá foi beleza então se inscrevam lá coronel brigadão aí por ter vindo cara um grande abraço aí pra você muito obrigado pela oportunidade você tá fazendo um trabalho maravilhoso aí pô te ver no fala que eu te escuto era uma coisa que eu nunca esperava ver e foi excelente foi muito bom foi muito bom parabéns por tudo que você fez em 2017 que 2018 continue com essa força e a gente se vê ano que vem então muito obrigado muito obrigado Júnior um forte abraço Jaquita tá e já tá convidado aí pra vir no Falcon Heavy aí se bater os horários se não for horário aqui a gente fala horário proibitivo se não for horário proibitivo tá convidado já pra vir aí muito obrigado muito obrigado até mais Júnior valeu de novo cara brigadão abraço Feliz Natal Feliz Natal aqui pro Coman com o Coronel Nora não vou ver ele até domingo até segunda Feliz Natal pro seu pra sua família toda Júnior um Feliz Natal aí pra vocês também pra todo mundo aí valeu obrigado cara valeu pessoal Feliz Natal pra todo mundo Serjão todo mundo aí e tamo juntos aí nas próximas nossas próximas lives aí as melhores abaixo da linha do Equador grande beijo aí pra todo mundo gente Coronel Jaquita todo mundo aí que tá aí no chat e a gente se vê valeu Jaquita beijão Jaquita brigadão também Feliz Natal aí pra você valeu mesmo beijão Sérgio brigadão aí o Júnior tá me devendo umas lives né Júnior tá sabendo Coronel Nora prazer tá aqui de novo contigo um beijão pra todo mundo Feliz Natal pra todo mundo gente é isso aí bora lá o canal do Júnior é o homem do espaço aquele que eu colei aí o do Coronel Nora é o na hora da guerra e o da Jaquita é o café com pimenta e vão lá no no Filipão deixa eu ver quanto tá ó 954 vamos lá galera dá uma ajuda pra ele tá bora lá galera vamos lá dá uma força aí pro o Jaime o Jaime precisa de nós vamos lá isso mesmo galera um bom Natal aí pra todo mundo bom final de semana boas festas se beber não dirija se dirigir não beba obrigado aí por tudo ano que vem a gente volta talvez quem sabe depende do nosso amigo Elon Musk que a primeira live não seja aí do Falcon Heavy né pra gente começar pra gente começar bem o ano brigadão a todo mundo hoje o canal bateu 179 mil inscritos brigado mesmo de coração tá e ontem eu falei no fala que eu te escuto né então agora uma novidade só pra quem tá aqui na live domingo domingo uma hora da tarde vocês acessem a hit tv vocês conhecem a hit tv é um canal evangélico não eu não tô virando evangélico tá não estou virando evangélico eu vou lá falar sobre que susto sacane é né é um susto é um tema chato mas me convidaram eu fui lá falar é sobre terra plana tá é meio é meio um debate tá só que foi um debate meio injusto porque é quatro contra um quatro terra plana só que eu que sou globalista tudo bem que eu também dependendo eu valo por quatro pelo menos em tamanho e hit tv hit tv aí você tem que procurar no seu na sua operadora em qual canal que ela que ela usa é daquele bispo lá rr soares tá podem xingar pode falar o que vocês quiserem eu fui lá o repórter pediu bati um papo com ele e aí nós vamos vamos lá eu vou falar contra né óbvio né a terra plana e os terra planistas vão lá defender mas nós não nos encontramos ainda bem tá mas acessem lá uma hora da tarde hit tv tem no 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 site deles também hit tv.com.br acesse lá que vocês vão ver eu não tô virando evangélico por enquanto esse negócio de dinheiro aí a gente abre uma igreja rapidinho não é não júnior isso aí vamos abrir uma igreja aí coloca o falcon coloca o falcon 9 lá no topo vai ser torre não vai ser o falcon 9 viu e muita grana a igreja space today é isso aí e muita grana ai ai mas é isso aí galera um abraço a todos feliz natal obrigado por tudo aí esse ano valeu e fomos e que a gente vai mexer em caro não é isso aí então vamos e aí e aí e aí e aí e aí